Todo dia no mar do farão Vejo você no banho de som Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados, nós dois abraçados ação Todo dia no mar do farão Vejo você no banho de som Uma figura linda, raio de luz que brilha em meus olhos Dia dos namorados, nós dois abraçados ação Só você me deixa encabuado Só você me deixa feliz de papo No ar, depois da festa Venha ver, raio de beleza Venha ver, seu grito da natureza Por trás da serra Vem me dar, vem me ver Vem voar, meu prazer Vem me ver, porque sou louco por você Vem voar, vem me ver Vem me dar, meu prazer Vem me ver, porque sou louco por você Vem me ver, lá no farão Vai Foi devagarinho, bem de mansinho O coração revirou o céu E fiquei sozinho pensando em ti Me joguei no mar Vem me dar calor, vem me dar amor Tô aqui esperando você chegar Então, nessa tua dança Se não faremos a te namorar Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe amor Segura nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Lembranças que dão saudades dessa cidade Eu tô seguro, ainda me lembro de você Que mexe, que mexe mais, que mexe, que mexe amor Segura nessa cintura eu vou Que mexe mais, que mexe, que mexe amor Graças que dão saudades nesta cidade, porto seguro Ainda me lembro de você